Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu confesso que tô bem contente de estar fazendo esse vídeo porque faz um tempão que eu não trago aqui pro canal vídeos relacionados à contracepção relacionados à sexualidade feminina porque como muitos de vocês sabem eu tenho tido alguns problemas em relação à faixa etária dos vídeos então tava tendo uns problemas aí aí eu dei uma parada, só que agora eu voltei porque, gente, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo eu adoro falar sobre menstruação eu adoro falar sobre sexualidade feminina, contracepção, sobre período fértil e no vídeo de hoje eu resolvi trazer um relato pra vocês de como que foi a minha experiência utilizando o DIU de cobre que pra quem não sabe, também é conhecido como dispositivo intrauterino DIU é a abreviação e eu vou contar pra vocês o que me levou a querer colocar o DIU se a minha experiência deu certo ou não e todas essas coisas, então, bora! BEM VINDAS A MAIS UM VÍDEO DO CANAL VERDE LIMÃO eu sou a Gabi, muito prazer e pra começar esse vídeo eu vou tentar fazer uma linha do tempo aqui com vocês que eu acho que fica muito mais fácil de entender todo o processo, como é que foi pra quem é novo aqui no canal, ainda não me conhece muito bem, não chegou a assistir os vídeos mais antigos eu era usuária de pirulante concepcional falando assim, até é engraçado, né? que parece que eu era usuária de drogas eu tomava pirulante concepcional, eu cheguei a tomar por bastante tempo, muitos anos não lembro agora exatamente quanto, mas foi bastante e quando eu resolvi parar de tomar a pirulante concepcional que tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem eu faço um vídeo novo, tá? sobre isso, podem ficar à vontade nas sugestões de temas aqui mas quando eu resolvi parar de tomar a pirulante concepcional eu passei dois anos sem usar nenhum outro método além da camisinha ou seja, eu fiquei dois anos vivendo a base de camisinha e apesar de muita gente não ser muito fã, não gostar muito da camisinha nesse período de dois anos foram muito bons pra mim porque foi um período em que o meu corpo voltou a funcionar com seus próprios hormônios eu comecei a conhecer melhor, foi aí que eu comecei a entender um pouco melhor como que o meu corpo funcionava, um pouco melhor sobre muco, período fértil foi bem nesse comecinho que eu comecei a me interessar por isso e durante todo esse período eu sempre usei muito direitinho, muito regrada assim a camisinha principalmente por ser o meu único método na época porque eu não queria engravidar, né? é verdade mas uma coisa que eu acho que nunca é muito explorada nunca é muito bem falada para nós mulheres quando a gente começa a se preocupar mais com os métodos anticoncepcionais é que por mais que você faça o uso direitinho do método que você escolher seja ele a camisinha, seja a pílula anticoncepcional seja o de o de cobre, né, que é o motivo desse vídeo esses métodos podem sim te deixar na mão e é por isso que existe a taxa de falha, gente porque nenhum método é 100% eficaz e é aí que vai começar a minha história e por azar ou não, em um belo dia aconteceu algo que eu nunca achei que fosse acontecer comigo que foi que a camisinha me deixou na mão logo comigo, que era uma menina que me julgava super experta em camisinha que falava que camisinha estourar era erro de colocação era gente que não sabia utilizar muito bem pois é, aconteceu comigo e eu lembro que na época que isso aconteceu eu fiquei muito pistola, eu fiquei muito brava porque eu sempre fui do meu grupo de amigas a que mais era de boa com isso a que menos reclamava de camisinha eu fui a primeira paráctima anticoncepcional e isso aconteceu comigo, eu fiquei muito chateada na época e graças a Deus não teve nada além do susto isso faz muitos anos, tá gente, faz bastante tempo mesmo foi há 84 anos mas isso é uma coisa assim que mexe muito com o psicológico com a sanidade mental mesmo de qualquer pessoa e depois desse acontecimento mesmo sendo um acontecimento bem singular bem incomum eu nunca mais fiquei confiante nunca mais fiquei assim, tranquila em apostar só na camisinha uma coisa engraçada é que antes de gravar esse vídeo agora eu fiquei pensando muito se eu ia contar essa parte da história ou não porque a gente sempre fica com receio quando vai falar sobre um assunto que é mais tabu principalmente contracepção principalmente pelo fato de eu ser mulher mas eu acho que por mais que sempre tenha aquele julgamento alheio a gente nunca vai conseguir evoluir a nossa capacidade de comunicação se a gente não começar de fato a falar sobre essas coisas inclusive se vocês quiserem que eu aborde mais temas como eu falei no começo do vídeo sobre sexualidade feminina gente, é só colocar aqui pra mim, tá? só colocar aqui nos comentários depois que aconteceu esse incidente aí que eu contei pra vocês eu fui atrás da minha ginecologista contei pra ela tudo o que tinha acontecido contei a respeito das minhas inseguranças e aí ela me sugeriu a voltar a tomar o anticoncepcional que era algo que eu não queria de jeito nenhum eu tinha passado esses dois anos que eu falo assim, ai passou dois anos só usando camisinha, mas não foi fácil o período de tempo pros meus hormônios rebalancearem eu tive problemas com acne, tive problemas com oleosidade do cabelo, assim não foi um período fácil demorei pra me readaptar e eu não tava disposta a voltar a tomar anticoncepcional mas eu não ia voltar a tomar pílula de jeito nenhum nem que eu tivesse que começar a levar uma vida celibatária, meu bem sabe, doutora eu não queria muito voltar a tomar pílula anticoncepcional sabe, eu parei já tem um tempinho você já ouviu falar em diodicobre? e aí eu perguntei pra minha médica a respeito do diodicobre que eu já conhecia por ser um método não hormonal e é aí que a história começa agora que a história começa de verdade né, porque antes eu tinha falado que a história começava mas a história não começou coisa nenhuma, a história vai começar agora e aí a minha gineco topou e eu comecei a fazer todos aqueles exames que a gente tem que fazer pra ver se tá tudo ok, e foi aí que a gente constatou que o meu útero ele era muito pequeno e isso não só pelo fato de eu nunca ter tido filhos, mas também pelo fato de eu ser uma mulher muito pequena pra quem não sabe né, não é todo mundo que me conhece pessoalmente mas eu tenho só 1,55 de altura e apesar do tamanho do meu útero ser um forte agravante contra a minha colocada do Dio eu quis colocar mesmo assim porque eventualmente eu poderia me adaptar e também porque eu conhecia pessoas que tinham colocado o Dio e que também não tinham tido filhos e tal não sabia do tamanho do útero delas né, porque eu não tinha acesso a essa informação mas eu achava que eu poderia me adaptar é verdade e eu lembro que a gente optou na época pelo Dio em ferradura que era um dos menores modelos mais indicados pra mulheres que não tinham filhos a gente fez tudo certinho, tá gente? eu fiz a inserção acordada e sem anestesia também eu acho que uma coisa que eu nunca vou me esquecer nessa vida vai ser do dia que eu fui tentar colocar esse Dio de cobre meu Deus do céu porque foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida na minha vida sabe o que que é isso? foi horrível e o mais curioso é que não era aquela dor de machucado sabe? toda vez que ela tentava inserir vinha uma dor de cólica assim absurda a gente tentou inserir o Dio 3 vezes a primeira vez ela tentou colocar não deu eu senti muito incômodo muita dor aí na segunda vez que a gente foi tentar colocar o Dio eu respirei dei aquela meditada falei não, agora vai e aí ela pegou tentou colocar e aí tipo não foi de novo e eu lá sentindo aquela cólica aquele mal estar misturado com meu, tudo de ruim que existe e aí depois da segunda tentativa eu já tava muito desgastada emocionalmente eu não queria mais eu falei pra ela que eu tinha desistido que deixou pra lá que eu ia me virar de outra maneira e aí ela falou Gabi, vamos tentar uma última vez se não for dessa última vez a gente para tal ela é muito tranquila né minha médica ela é muito boazinha e aí eu topei a gente tentar colocar uma última vez mas com a condição de que se não fosse daquela vez não ia ser mais porque eu não ia mais tentar eu não tava mais disposta e aí foi E uma parte importante da história que eu acho que não cheguei a comentar aqui é que eu sou uma pessoa que a minha menstruação ela é muito leve eu tenho um fluxo assim muito de boa e normalmente eu menstruo entre 3 e 4 dias sendo que tipo o primeiro dia é mega suave o último dia também é mega suave e normalmente tipo do segundo pro terceiro dia é que eu tenho um fluxo um pouco mais moderado assim mas num parâmetro geral ele é um fluxo bem leve e além disso eu também sou uma pessoa que não tem cólicas desde que eu parei de tomar anticoncepcional eu nunca mais tive cólica na minha vida assim na-da e eu também nunca mais tive TPMs fortes desde que eu parei de tomar anticoncepcional que era um dos efeitos colaterais assim que pegava muito pra mim minhas TPMs eram muito fortes eu ficava muito emotiva muito chorosa muito estressada era meio complicado assim mas depois que eu parei de tomar pílula isso também nunca mais aconteceu eu virei uma pessoa plena a única alteração assim mais observável no meu período de TPM é que a minha pele ela fica muito mais oleosa os meus poros também dão aquela dilatada e eu acabo ficando com mais espinhas mas assim tipo é só isso mesmo que acontece e naquele dia que eu coloquei o DIL eu saí de lá com muita cólica mas assim muita cólica eu lembro que eu saia tipo debilitada assim sabe eu continuei sentindo cólica por mais uns quatro dias que foi o período da minha menstruação né eu coloquei o DIL menstruada porque pra algumas pessoas facilita você fazer a inserção enquanto você tá menstruada e aí depois a cólica acabou normalizando e a minha primeira menstruação com o DIL eu acho que foi a pior menstruação da minha vida eu sentia tanta cólica mas tanta cólica que eu não conseguia simplesmente ficar em pé com as costas eretas sabe eu ficava sempre encolhida tinha algumas partes do dia que a minha cólica ela atacava tão forte que eu acabava deitando no chão e ficando assim em posição fetal porque era a única coisa que eu conseguia fazer eu não conseguia existir eu só conseguia sentir a dor que eu tava sentindo naquela hora a sensação que eu sentia era como se estivesse rolando tipo uma festa lá no meu útero e vira e mexe alguém em algum momento quebrava uma garrafa e aí a festa continuava rolando e aí a galera começava a pisar na garrafa sabe e isso sem falar no meu fluxo gente que pra uma pessoa que quase não menstruava agora eu já podia ser contratada pra ser uma das cataratas do Iguaçu foi horrível foi horrível e vocês lembram que eu falei pra vocês que a minha menstruação ela durava em torno de 3 a 4 dias pois é agora ela durava 7 7 dias menstruando com um fluxo absurdo cheio de cólica e essa rave que ficava rolando aí no meu útero ela não acontecia só durante o período menstrual não ela vinha até uma semana antes então eu passava 14 dias sentindo dor 14 dias porque eu passava uma semana do pré menstrual sentindo cólica e depois eu passava a semana que eu realmente estava menstruada sentindo cólica e aí você deve estar se perguntando né se estava tudo ok se tinha sido tudo ok e em todos os meus exames que eu tinha feito depois de ter colocado o DIU né depois da minha primeira menstruação tinha dado tudo ok estava tudo ok estava tudo normal ele estava perfeito e eu já tinha lido vários outros relatos de pessoas que tinham colocado o DIU de cobre explicando que nos 3 primeiros meses é normal você vir com um fluxo maior com uma cólica maior mas que eventualmente ia melhorar minha médica também já tinha me falado isso que os primeiros 3 meses eram os piores e depois ficava tudo bem e aí eu esperei pacientemente a minha segunda menstruação para ver se ia ser um pouco melhor mas gente não foi nada melhor foi tão insuportável quanto a primeira mas eu acho que a primeira foi a pior de todas apesar da dor ter sido bem igual porque eu não estava esperando sabe eu não estava esperando eu não achei que era possível eu conseguir sentir uma cólica daquela maneira e aí eu fui falar com a minha médica falei que não estava rolando eu sabia que tinha um período de adaptação e tal mas que eu não estava aguentando eu não ia aguentar ficar tipo mais uma menstruação com o DIU e aí em um segundo exame tinha dado que o meu DIU estava um pouco deslocado e isso significava que eu não estaria mais 100% protegida em relação à gravidez e basicamente eu ia ter que tirar e colocar de novo o DIU só que gente, dali daquele dia a exatamente um mês eu estava com uma viagem marcada para fora do Brasil com um homem, com um romance que posteriormente ia virar o meu namorado mas na época ele não era meu namorado ainda e tinha o fato de que ele não morava no Brasil então gente, eu estava indo lá ver minha paixão que não morava no Brasil e tipo, estava tudo dando errado com o DIU sabe e a partir daí eu me encontrei com duas opções ou tentar recolocar o DIU e muito provavelmente ficar sofrendo morrendo de cólica em solos internacionais e isso ainda com o risco do DIU deslocar de novo ou do meu corpo acabar expulsando ele ou ir confiando mesmo na cabezinha que já era o meu método há tanto tempo mas que como eu contei para vocês aconteceu toda aquela história que eu não fiquei muito confortável e aí eu optei por tirar o DIU e não recolocar e uma coisa que me perguntam bastante é se o processo de retirada dói tanto quanto o processo de colocar mas por incrível que pareça eu não senti nada de dor na retirada do DIU nem incômodo assim foi muito rápido eu também estava acordada também estava sem anestesia eu acho que dá para dizer que foi o meu ápice assim da minha experiência com DIU a hora que eu tirei e aí depois disso eu fui para casa super triste, frustradíssima fui lá chorar as pitangas para minha mãe e foi aí que essa mulher maravilhosa me sugeriu o uso do diafragma que é o método anticoncepcional que eu uso hoje e que na época sim eu já tinha ouvido falar de diafragma mas só na escola eu não conhecia ninguém que usasse diafragma só que ela tinha usado a minha mãe já tinha usado tanto o DIU quanto o diafragma ela conhecia os dois métodos e aí eu fiquei toda animada fui lá falar com a minha médica que foi super receptiva apesar dela falar que esse era um método que estava em desuso que não tinham mais muitas mulheres usando e aí a única coisa que eu precisei fazer foi a medição do meu colo como vocês sabem não sei se vocês sabem na verdade mas tem um vídeo meu aqui que eu explico direitinho como que funciona o diafragma o diafragma ele é um método de barreira muita gente confunde inclusive o diafragma com o DIU de cobre o diafragma ele é tipo um... uma tampinha assim de silicone enquanto o DIU de cobre ele é um dispositivo introterino que fica dentro do útero da gente são coisas assim completamente diferentes mas voltando aqui que eu me distraí a única coisa que eu tive que fazer foi realmente medir o meu colo pra você poder encaixar o diafragma porque ele funciona como se fosse uma tampa como se fosse uma barreira mesmo então ele tem que estar bem ajustadinho ele não pode estar nem muito maior porque senão incomoda a gente e nem muito menor senão passa aqui pelos lados e a gente não fica protegido e aí a gente fez a medição e eu lembro que eu tive que encomendar o meu diafragma pela internet naquele modo super turbo assim que a encomenda chega em 24 horas porque eu ia viajar dois dias depois e eu lembro que o diafragma chegou e aí no dia seguinte eu já ia viajar e aí eu lembro que quando ele chegou eu saí correndo pro consultório lá da minha médica e pedi pra ela me ensinar a usar né porque não é tão simples assim hoje em dia que eu já uso muitos anos eu já sei direitinho que tá bem colocado e etc mas na época eu não sabia então eu peguei fui até lá no consultório dela na maior correria mas deu tudo certo no final até hoje é bem escasso na internet se você for procurar pessoas que usam experiências você não encontra muitas então eu lembro que depois que eu comecei a usar uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi esse vídeo que eu vou deixar aqui linkado pra vocês que é um vídeo assim super completo que eu explico direitinho como que o diafragma funciona todos os cuidados que você tem que ter se tem alguma contra-indicação então tá tudo lá tá gente eu fiz assim com muito carinho acho que é isso falei muito acabei perdendo então é isso gente se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o like pra mim eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa história e eu acho que é importante eu falar também que eu não sou contra o método do Dio de Cobre eu não fiz esse vídeo pra te desestimular se você tiver querendo usar o Dio de Cobre eu realmente só vim contar a minha experiência porque foi uma experiência bem negativa né não deu certo mas eu também acabei tirando antes do tempo mas esse vídeo aqui realmente não é uma crítica ao método até porque não faria sentido a minha mãe usou por muitos anos e nunca deu nenhum tipo de problema e eu acho que é isso não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito se você gostou daqui um beijão e até o próximo vídeo tchau